E o fim, para a nossa missão, nos serviços de todos, em que meu filho, amado, em nome de Jesus, amém. Aleluia! Deus, amém, só o paz, não, aleluia! Agora, Deus, muito bem, Senhor, amado, Senhor Jesus, amém. Senhor, amadíssimo Deus, até a glória de Deus, amém. Jesus, amém, ó Deus, amado e Deus querido, de oração, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Para Te agradecer, Senhor, pelos vovores que foram apresentados a Ti nesta noite, ó Pai. Meu Deus, eu Te agradeço, ó Pai amado e Pai querido, por até aqui o Senhor temos conduzido, Senhor. Meu Deus, por até aqui o Senhor temos guardado, ó Pai amado e nos livrado, Jesus, aleluia! Para que nós pudéssemos chegar a este momento, nesta noite, ó Pai, e ter a chance do arrependimento, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida que se encontra. Meu Deus, vamos nas mãos, ó Pai, o preletor nesta noite, ó Pai, aleluia! A Pai estará fazendo bênção a Tua palavra. Meu Deus, o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa conduzir o Teu Filho, Senhor, mais uma vez para a paz nesta terra. Para falar em nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir, Senhor. Toma cada um de vós mãos e fala, Senhor, aquilo que é necessário em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus. Amém e amém. Seu nome de Deus, faz palco. E aleluia, Jesus. Aleluia, glórias a Deus, o sabor de Deus, o amor 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 de Deus. Aleluia, glórias a Deus, o amor de 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 Deus, o Aleluia, estou aqui, eu e a minha filha, Marta, e a minha esposa, a missionária Helena, que já recebeu uma oportunidade antes. Aleluia, eu vim convidado, aleluia, pelo pastor Márcio, que vai estar aqui, aleluia, e também pelo nosso Deus. Aleluia, cada um de nós, quando recebe uma oportunidade para falar do amor de Deus, aleluia, não está apenas cumprindo o seu dever, porque o Senhor Jesus Cristo, ele deixou escrito aqui na Bíblia Sagrada, pode conferir no livro de Márcio, capítulo 16, louvá-se-lhe o nome do Senhor, quando ele deu a ordem para o seu discípulo ir, aleluia, quando ele disse assim, pide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, louvá-se-lhe o nome de Jesus. Todo aquele que crer e for batizar será salvo, e os que não crer, serão condenados. Amém? Louvá-se-lhe o nome de Jesus. Eu vim aqui essa noite para falar do santo nome de Jesus, aleluia, se eu falar alguma coisa, a igreja vai ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus, já quero estar deixando um aviso desde antes de eu terminar, que eu posso esquecer, ou dizer, no meio ou no final, aleluia, eu não vim aqui mais cheio de isso, eu vim para falar do nome de Jesus. Ele é bom, ele é bonito, ele é forte, poderoso e maravilhoso. O Jesus que eu vim falar é aquele, aleluia, que se entregou para ser crucificado num badeiro, na cruz do Calvário, para tirar o pecado do mundo, aleluia. E por isso eu já peço que abram as nossas vidas, no livro de João, aleluia, o seu capítulo de número 14. Louvá-se-lhe a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Quem tem vida e encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Quem não tem vida e encosta-te junto de alguém que tem. Aleluia. Porque Jesus, ele é o bom vivo, descido do céu, e a palavra dele é alimento. Aleluia. Bendito seja Deus. Podemos ler? Aleluia. Sem medo de ter, com a base do nome de Jesus, a palavra do Senhor Jesus diz assim, no primeiro verso do capítulo 14, com o livro de João. Aleluia. 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 vou estar falando aqui nesse momento, pegando o gancho, que existe dois tipos de servo que está na Bíblia. O servo morre e o servo mal. Aleluia! O nosso amado diálogo, quando ele disse aqui, que o mundo começa a ter levantação de casa, que não é por chegar ao primeiro horário, eu concordo com ele porque eu já reuni em alguns ministérios, aleluia, antes do Senhor me dar a honra de ser pastor, falar assim para Deus. E às vezes eu chegava até a Espanol e recebia a minha bênção. Às vezes Deus usava alguém para falar comigo. E tinha pessoas lá que estavam desde 10 para 7 e não ouvia Deus falar. Aleluia! Então, a certeza disso é os trabalhadores, que a Bíblia diz, foram procurados para trabalhar numa vinha. Aleluia! E um chegou ao horário, outro chegou mais tarde um pouco, e teve um chegou quando faltava uma hora para encerrar o compromisso do trabalho. Mas foi aquele que foi bem visto pelo seu Senhor. Foi aquele que foi visto dignidade dele. Aleluia! Que ele valia o mesmo valor de quem pegou o Senhor. Aleluia! E o que que o Senhor fez? Aleluia! O Senhor fez com que o salário dele fosse igualado com aqueles que pegaram o Senhor. e para ficar melhor a história, ele não teve o negócio de ficar na vida esperando o pagamento. Ele foi mandado para ser barro a ele logo, primeiro do que os que começaram a trabalhar com ele. E aí a Bíblia diz que ele tinha acertado com dinheiro, um valor de pagar. E aquele valor, o Senhor tinha acertado com todos o mesmo valor, com todos o mesmo dinheiro. E agora, quando vem e paga aquele moço, eu imagino que os outros ficaram achando que ele ia amar. Mas só que quando eles entram para receber o seu pagamento, eles recebem o mesmo tanto daquele moço. E agora alguém questiona, aleluia, a reclamar para o seu Senhor que aquele homem chegou no final e recebeu o mesmo valor. agora o Senhor disse para ele, aleluia, glórias a Deus, que ele, tome o seu dinheiro e se retira, eu não posso, aleluia, fazer tudo que é meu que quero, eu não posso mandar o que é meu, aleluia, se a obra é de Deus, Deus não pode mandar, a lavá, surre, olha, qual vantagem? Se o cérebro é do Senhor, o Senhor não pode mandar nele, que quem é a boca do homem, Moisés? Quem fez a boca do homem, Moisés? Deus falando com Moisés, quando Deus mandava Moisés ir até o Egito para enfrentar o bem faraó que para muitos era grande e temido, Moisés começou a dar dificuldade para Deus, Moisés começou a temer a autoridade de homem e Deus chega e disse para Moisés, Moisés, quem fez a boca do homem, aleluia, se foi Deus que fez a boca do homem, então adore, glorifique, exalte ao santo nome, Deus sabe por quê? Porque por recompensa receberá, aleluia, uma morada no céu, foi o que Jesus disse, aleluia, eu vou para o Pai e vou vos preparar ao lugar, aleluia, eu quero dizer uma coisa, há dois tipos de serbo, o serbo bom e o serbo mal, o serbo fiel e o serbo infiel, aleluia, glórias a Deus, olha a parábola justamente, aleluia, um Senhor que eu faço para um, que eu faço para outro e um para outro, aleluia, o que ganhou mais, grande ouro, recebeu em dobro, o Senhor vem e presta a conta e chega e lhe apresenta aquilo que foi lhe confiado e mais um lúdulo e o Senhor chama ele de serbo bom e fiel e chamou ele para entrar e entra para o posto do seu Senhor agora vem aquele outro servo que recebeu menos do que ele mas tinha engenheado e também tinha entregado agora o Senhor vem e lhe de serbo bom e fiel entra para o posto do seu Senhor aleluia, sabe o que? porque Deus confiou em nós o Senhor Jesus Cristo ele partiu para o céu mas ele vai voltar aleluia, o dia ele vai voltar glória a Deus a Bíblia Sagrada diz que cada um dará conta de si mesmo aleluia e aquele servo infiel aparece com aquela face mais bonita mais limpa aleluia parecendo que ele tinha tomado um banho esfoliante e se fregar que ele estava brilhando na cara do moço aleluia louvado siga a Deus e quando ele chega o Senhor procura ele o talento que tinha dado a ele diz olha o Senhor é o seguinte o Senhor é muito rico o Senhor é muito duro aleluia e o Senhor a coisa é séria eu te vi Senhor eu te vi o seu talento mas estar aqui eu estou te devolendo da mesma maneira que o Senhor entregou e o Senhor olha para aquela face dele que serve o mal e infiel e agora pega aquele único talento que ele tinha de dar para quem tinha mais para quem grandeou e mereceu mais e não para ele para entrar para o gozo do seu Senhor aprenda uma coisa para nós entrar para morar no céu que essa palavra está incluindo no morar no céu no gozo do Senhor um dia a igreja do Senhor vai gozar aleluia vai entrar para o gozo do seu Senhor mas só vai entrar quem for fiel quem já ouviu só entra no céu quem aqui for fiel quem já ouviu esse louvor aleluia então só vai entrar no céu quem for fiel a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da 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 vida glórias a Deus sede fiel até a morte da tia coroa da vida aleluia bendito seja o nome de Jesus então Jesus disse não se intupe o vosso coração aleluia não se intupe o vosso coração crezes em Deus crezes também em mim aleluia louvado seja Deus aleluia aqui no seu capítulo 13 Jesus diz assim quem é que receber um de vocês está recebendo a mim aleluia glórias a Deus e agora aqui no capítulo 12 ele diz assim crezes em Deus crezes também em mim aleluia glórias a Deus bendito seja o nome do Senhor a palavra não se intupe o vosso coração ela tem um significado fale-se sentir perturbado aleluia louvado seja o Senhor a pessoa a vez acumula tanto problema na sua mente no seu coração que fica perturbado xarabandacom agarra suianda la bachai louvado seja a Deus tem a mente não a igreja só fala aqui que Deus mandasse aleluia 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 louvado seja o nome do Senhor glórias a Deus bendito seja o nome do Senhor eu sei que aqui tem homens grandes mas nós servimos a um Deus que é bem maior aleluia bendito seja o nome do Senhor nós servimos a um Deus que manda na cabeça do homem no olho do homem no nariz do homem na boca do homem na mão do homem no coração do homem aleluia no pulmão do homem no fogo do homem no pé do homem manda no homem completo este é o Deus que nós servimos e o Jesus que o Senhor falando ele é este mesmo Deus aleluia quando ele diz crer ele diz acredite acredite em Deus acredite também em mim aleluia vocês acreditam em Deus acredite também no Senhor Jesus Cristo aleluia Jesus Cristo ele estava falando a verdade para aquele povo há muito tipo de servo que está com Jesus há tanto tempo que não sabe para onde vai ele não sabe qual o destino ele não conhece o caminho ele não sabe aonde será o seu ponto final aleluia glória e segredo a Deus louvado seja louvado seja o nome de Jesus aleluia louvado seja o nome do Senhor por que ele não sabe porque o servo do Senhor vem perguntar Senhor mas não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho e ele diz assim aleluia eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim ei meu irmão meu irmão sinto que a minha Deus vai primeiro a Jesus tem escas aleluia obedecemos ela aleluia escas de não falar mal do seu irmão aleluia escas de não pecar contra Deus glória a Deus escas de comprar e pagar louvado seja o nome Jesus escas de não adulterar louvado seja Deus é escas de não voltar louvado seja Deus é escas de não matar aleluia mas pregar o nome do Senhor Jesus nós somos livres e temos liberdade xarabanda comandará a sobiadar só o Senhor é Deus bendito seja o nome de Jesus xarabanda comandará a sobiadar bendito seja o nome do Senhor quem aqui nasceu no lar evangélico que levante a mão para a gente conhecer aleluia parabéns que Deus abençoe também nasceu no lar evangélico que vençam louvado seja Deus que maravilha eu nasci também meu irmão tem um prazer te dizer aleluia para vocês eu tenho 37 anos de idade aleluia sou do estado da Bahia uma cidade chamada Pau Brasil louvado seja o nome do Senhor glória seja a glória a Deus e quando nasceu meu pai minha mãe era sepleano aleluia da seplea de Deus daquele sepleano do pé roxo aleluia louvado seja a Deus glória a Deus a convenção daquele ministério ainda é aleluia a cadeia até hoje nunca mudou louvado seja o nome de Jesus e agora o que que acontece eu nasci no lar evangélico assim como vocês nasciam agora eu pergunto quem de vocês permanecer no evangelho até hoje nunca se desviar levante a mão para me conhecer aleluia foi uma dúvida então alguém já se desviou aleluia os que já se desviaram um dia levante a mão aleluia não foi só eu tô até ligado tô fazendo esse caminho eu fui criado no evangelho chegou a minha adolescência para jovem eu parei de ir para a igreja meus irmãos todos pararam de ir para a igreja aleluia um motivo que fez todos pararam porque meu pai era muito pobre aleluia ele não tinha condição de comprar calça para todos filhos aleluia e a gente usava alguns shorts que era a doação da minha avó mãe da minha mãe das minhas tias aleluia e a gente morava na roça e um certo dia um irmão da igreja fechou os dois irmãos meus no canto da parede da igreja falou olha vocês estão indo para a igreja de short não vai dar vocês são crentes mas vocês é crente senão vocês não vão poder entrar na igreja de short aleluia que engraçado naquele tempo uma criança ele recebia doutrina e disciplina hoje em dia os adultos não tem doutrina e disciplina aleluia louvar sempre com Jesus e aí meus irmãos desanimaram eu vou te ver e não com a minha mãe aleluia chegou um dia um negrão da cor desse meu paletó colocou a mão na minha cabeça naquela cor de uns quatro anos e me dava e disse para a minha mãe diz ela que isso daí vai ser pastor ninguém acreditava ninguém sabia o que era ser pastor e aí o que que acontece eu cresci saindo da presença do Senhor deixei aleluia de ir para a igreja meus irmãos todos pararam glória a Deus que hoje a maior parte já retornaram para o Senhor vamos lá assim aleluia e um certo dia aleluia eu orei a Deus fiz uma prova com Deus e Deus me respondeu aquela prova e eu garanti a Deus que eu voltaria para o Senhor e naquele tempo eu fui infiel com Deus é um mal infiel aleluia mas chegou um dia que eu mudei de uma cidade para outra cidade e nessa cidade eu cheguei tem homem aleluia de Deus que você consegue olhar para o rosto dele e ver Deus e eu entrei numa congregação que daqui ao altar aleluia eu vou contar da quarta congregação da que eu entrei do altar lá frente se for contar de para trás dá mais uma congregação daquela que eu entrei uma congregação pequena humilde o telhado traquinho cheia aquela marca de cupim e ali eu entrei e o Senhor trouxe o homem de Deus para falar ali comigo sem nem saber quem eu era na vida aleluia aonde Deus colocou aquele homem aleluia para falar comigo o projeto de Deus e o que Deus tinha para mim e me falou coisa de só eu que Deus sabia verdadeiramente esse homem é um homem de Deus sabe o que aconteceu quando ele terminou ele falou quer voltar para o Senhor eu tinha vontade de voltar mas não tinha força aleluia ele falou três vezes na quarta vez eu não vou mais insistir quando ele desistiu sabe o que tem coisa que é para a glória do homem tem coisa que é para a glória de Deus quando ele desistiu e disse não vou mais insistir o Senhor me usou eu levo até a minha mão fui à frente e quando eu fui à frente eu estou até hoje para a glória do Senhor Jesus aleluia eu fui batizado aleluia engraçado de tudo que eu voltar para o Senhor eu disse meu Deus eu vou voltar mas eu quero uma coisa diferente o Senhor já começou a me batizar com o Espírito Santo na mesma hora e como eu não entendia nada do Espírito Santo falei Senhor eu acho que tem alguns demônios em mim que a palavra diz que aleluia quando o homem vem para a presença do Senhor aquele Espírito que anda o homem sai aleluia e se ele fica na tua presença abençadora mas se ele voltar atrás o segundo estado será pior que o primeiro que vê que entra só aquele um aquele Espírito mal sai que busca sete piores e entra na casa que está limpa e adornada o segundo estado será pior que o primeiro e eu pensei isso eu falei como a que tiver o Senhor tira de mim mas para ficar melhor a história não era demônio porque quando eu disse que o Senhor estava voltando e eu queria algo diferente eu falei eu quero o demônio de revelação eu quero profetizar eu quero falar em línguas eu quero ser participado do Espírito Santo eu quero olhar pelos enfermos e os enfermos ser curados aleluia naquele tempo o aleluia o espelho que eu me espelhava o Senhor já foi eu foi o missionário da pirâmide eu disse eu quero ser qual é esse homem Senhor se o Senhor me usa é qual ele é desse jeito que eu quero ser ao Senhor chegou glórias a Deus começou a me passar com o Espírito Santo e eu tinha vergonha aleluia porque eu tinha crente mais tempo do que eu na igreja eu tinha derrota deles mas um belo dia o Senhor começou a me balançar mais forte no banco e o Senhor queria me levantar e eu segurava no banco no lado de outro para eu não sair do lugar no vazio do nome do Senhor mas aí apareceu uma irmã que ela se apoderou da coragem e botou a mão na minha cabeça e começou sai Satanás em nome de Jesus sai irmão no mundo e Jesus me balançava cada vez mais forte aí quando ela não conseguiu tirar Satanás nem demônio porque não tinha ela desistiu e foi para o lugar dela e eu ajoelhei e comecei a orar de joelho aleluia não vá seja o nome do Senhor aí eu fiquei com o meu irmão eu falei não vou mais querer ser batizado dentro da igreja esse irmão aleluia vai dizer que eu estou com o demônio eu quero uma prova eu quero que Deus fale comigo eu quero vir aleluia para mim ter certeza que é Espírito Santo comigo eu comecei a orar e eu ajudei a aquela irmã eu falei Senhor sem poder não mentira mas se não foi vergonha essa mulher aí com poucos dias o Senhor completou a bênção sabe aonde? na minha casa eu era solteiro aleluia e fui entrando em casa quando eu botei a chave na porta que abri eu senti uma forte mão e eu falei invadiram minha casa quem sabe até hoje minha casa é num lugar deserto aleluia eu fiz uma outra casa dentro do mesmo lote mas aleluia a casa que eu tinha primeiro era uma casa bem pequenininha bem simplesinha e bem fraquinha eu falei invadiram minha casa tem gente dentro de minha casa tudo apagado eu não conseguia ver nada eu me levei agora passei de aluno muito mais tempo aquela mão me empurrou para trás e eu falei não é a gente não é a mão de ser humano aí eu falei se for ser humano eu vou vencer agora quando me empurrou eu botei meu pé lá de fora da casa eu fingi que ia para trás e me joguei para frente com tudo aquela mão me empanhou do jeito que eu fui para frente e me botou para trás e aí aleluia Deus já me empurrou e me batizou o Espírito Santo e começou a me mostrar tudo o que tinha dentro daquela casa não tinha pouco tempo que eu tinha comprado naquela casa morou gente de tudo contemado nesse daquela casa Deus me usou e mais ouve o Espírito Santo para me mostrar uns demônios que estavam lá que eu via voando em forma de conselhos saíram do meu quarto foram para a cozinha eu vi para a cozinha com as mãos que eles foram para o banheiro e quando chegou no banheiro eu entrei eles voaram e passaram pela brecha isso não era para a minha glória agora é de Deus então temos que crer em Deus no poder do evangelho e acreditar no Senhor Jesus Cristo e que é Ele quem faz a obra aleluia bendito seja o nome do Senhor e como eu já disse não se intuva o nosso coração aleluia eu quero deixar aqui um parecido aleluia ao envergastarmos com o coração turbado devemos confiar em Deus aprendemos isso com a palavra do Senhor aleluia no livro de Irmão no seu capítulo 14, versículo 2 Jesus aconselha os seus discípulos aleluia a continuarem confiando em Deus pois Ele é quem cuida daqueles que são seus Ele ama o seu povo aleluia e ouve as suas orações é Deus que faz isso Deus Ele ama a igreja Deus Ele ama os seus servos Deus Ele ama o seu povo Ele cuida no seu povo e Ele ouve as nossas orações não adianta orar e se orar pra quê? se nada vai acontecer eu tenho que ir para a igreja esperar o pastor Maurício chorar pastor Maurício só é bom é amor de Deus é bênção do Senhor mas devemos orar a Deus também aleluia porque Deus Ele ouve as nossas orações e a partir do momento que Ele ouve Ele responde aleluia louvado seja o nome de Jesus bendito seja o nome santo do nosso Deus aleluia devemos confiar também no Filho devemos confiar em Deus devemos nós vamos chamar só pelo nome de Deus não vamos chamar pelo nome do Filho de Deus quem Ele é Jesus Cristo aleluia Jesus Cristo aleluia quando olhamos para a igreja sagrada Ele diz aqui João 14 verso 2 aleluia aleluia disse Jesus assim confia em Deus e confia também aleluia louvado ao dizer isto Jesus se coloca em igualdade aleluia como o Pai aleluia quando Jesus Ele diz isso Ele está dizendo assim eu sou igual a Deus eu sou igual ao Pai louvado ao Senhor até a cortante Ele diz eu que o Pai somos um só somos um mesmo aleluia as palavras que eu digo eu não digo de mim mesmo mas do Pai aleluia as obras que eu faço são a mesma do Pai aleluia louvado seja o nome do Senhor aleluia declarando a sua plena dignidade aleluia isso significa que não há motivo para ser para se preocupar não há motivo para estar preocupado pois Ele próprio é Deus entenda como a Bíblia nos diz que Jesus é Deus aleluia louvado seja Deus olha como é que a Bíblia nos diz que Jesus é Deus aleluia você vai conhecer que o homem é de Deus você vai conhecer que a mulher é de Deus é pelas obras aleluia Jesus Ele ensinou que a ave boa não dá mau fruto Ele ensinou que a ave mau não dá bom fruto e a ave mau não dá bom fruto e a ave boa não dá mau fruto foi isso que Jesus ensinou se o homem é de Deus ele faz a vontade de Deus se a mulher é de Deus ela faz a vontade de Deus louva-se em nome de Jesus aleluia não se entume o vosso coração pois na casa do Pai há muitas moradas na casa de Deus tem muitas moradas aleluia quem quer ir morar lá aleluia lá no céu de luz tem lugar pra mim pra você e pra todos nós aleluia devemos acreditar aleluia devemos confiar aleluia Jesus não apenas fala das muitas moradas que existe na casa do Pai mas também garante que ele próprio é quem prepara tudo para que o seu povo seja acolhido na casa do Pai aleluia Jesus não dá apenas só dizendo na casa de meu Pai tem muitas moradas e ficando por isso mesmo não ele está dizendo assim sou eu quem prepara tudo sou eu quem garanto a vitória se alguém te condenar eu sou seu advogado e acabou se alguém dizer você não vai entrar no céu aí você pergunta para ele quem é estudo aleluia quem é estudo porque a Bíblia sagrada nos ensina no livro de Romanos 14 a Bíblia dizia dessa forma quem é tu que julga o céu valheio no lugar do seu senhor há muitas pessoas que fazem julgamento que um para com os outros querem impedir a entrada triunfal da igreja do céu mas quem prepara tudo é Jesus quem garante essas moradas é Jesus aleluia é ele que tem aleluia o rolo dos sete cegos é só ele que pode abrir é ele que tem a chave da vitória ele que tem a chave da linha da sua e da nossa casa celestial quem acredita glorifique a Deus nosso coração não deve estar turbado pois Jesus voltará aleluia o nosso coração ele não deve estar turbado a igreja de Cristo ela tem uma esperança e a esperança ela não morre a nossa esperança é aquele louvor que a igreja encana nossa esperança é sua vida o rei dos reis vem-nos buscar eu vou ser nós aguardando e a igreja diz quem que nós estamos aguardando nós aguardamos Jesus ainda glória a Deus a igreja do Senhor ela é viva aleluia a igreja do Senhor ela é lavada e reunida no sangue de Jesus é ele que garante e nós ainda aguardamos a brinda de Jesus é por isso que ele disse e se eu for vos preparar lugar eu virei outra vez e levarei vocês para onde eu esteja esteja agora também aleluia e a igreja do Senhor ela está aguardando aleluia aleluia ele prometeu voltar aleluia aleluia para pessoalmente aleluia ele prometeu voltar para pessoalmente buscar aquele que são seus e a fim que estes estejam para sempre onde ele estiver aleluia o mestre estava presente aleluia a praticar mais a prática mais séria aleluia uma separação permanente aleluia a prática mais séria é uma separação permanente Jesus Cristo ele vai tirar a sua igreja deste mundo ele vai separar a luz das trevas ele vai separar as ovelhas do bote ele vai separar a palha do trigo ele vai separar aleluia o joio no meio do trigo aleluia 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 Jesus é caminho incrível Jesus é verdade Jesus é vida ele mesmo disse assim eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vem ao paz se não ser por mim não adianta dizer se eu nasci aleluia conhecendo que existe Deus eu já sou de Deus eu não preciso aceitar Jesus para com isso aleluia acredita em Deus acredite também no filho de Deus do Senhor Jesus Cristo se entrega a ele porque um dia ele vem buscar o seu povo aleluia o patrão ele não para quem não é seu funcionário aleluia aprenda uma coisa nas escolas já tem um cartão uma carteirinha que é para as crianças se alimentarem louvado seja o nome do Senhor se não tiver com aquilo já não pode mais alimentar agora imagine se o nome seu não estiver escrito no livro da vida se você vai poder morar com Jesus se você vai ser Deus e me sabe olha Deus te perdoe então de quem? não quer dúvida volta porque é Senhor minha avó me ensinou minha mãe me ensinou meu avô me ensinou meu pai me ensinou que eu devo obedecer eu sim mas e o filho de Deus que é meu Deus não tem que obedecer não não falaram que não precisaram mas você ouviu a pregação do evangelho dizendo que ninguém não ia ao pai não ser pelo filho ouvir Senhor mas eu não acreditei aquilo não porque eu tinha um ensinamento muito antigo e que era provável pelos meus antigos que era verdadeiro olha Jesus aleluia Deus vai dizer assim mas tu não conheceu a palavra do meu filho dizendo que eu sou o caminho a verdade e a vida que ninguém chegaria a este lugar a não ser por este caminho chamado Jesus amém glória a Deus bendito seja o nome do Senhor Jesus aleluia Jesus é o caminho a verdade e a vida observamos essa palavra no capítulo 14 verso 4 a 11 dizendo Jesus aleluia não apenas nos mostra o caminho Jesus não apenas mostra o caminho mas ele próprio aleluia é o único caminho que conduz ao pai ele é aleluia a única verdade de Deus que liberta o pecador e somente ele aleluia aleluia concede a vida aleluia aleluia de comunhão com Deus somente ele concede a vida de comunhão com Deus que entre nisso glorifique a Deus aleluia eu vou parar não vou mais adiante porque eu sei que o Senhor me atende para nove horas e eu entrei em uns assuntos aleluia que talvez eu não queria ter entrado mas eu disse que eu só ia falar o que Jesus deixasse e Jesus deixou o Espírito Santo tocou na minha mente e me lembrou então eu tive que falar porque nem todos que nasceram crente permaneceram crente aleluia nem todos que nasceram descrente permaneceram descrente porque eu ouviu falar do caminho verdadeiro que leva o homem a Deus aleluia que é o Senhor Jesus Cristo e por isso não precisamos ficar com nossos corações aleluia aleluia Deus perturbar-nos aleluia tem pessoas que pensam que receber uma bênção apenas era tão grande e diz assim eu vou fazer aquela campanha que eu vou receber aquela bênção aleluia e não dorme pensando naquela bênção vai tomar a cabeça Jesus a minha bênção vai almoçar Jesus a minha bênção vai dormir Jesus a minha bênção fica com o coração perturbado só pensando naquela bênção então a bênção das bênçãos é o que nós devemos estar a todo momento pensando na nossa escorada celestial e Jesus Cristo ele foi preparar é ele a nossa garantia ele é quem nos garante é ele quem nos conduz a Deus aqui eu quero agradecer com a vontade em nome de Jesus glória a Deus glória a Deus glória a Deus mais falo agora Jesus que maravilha Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe hoje é a décima quarta quinta-feira já quatorze quinta-feira são vinte e um quero agradecer irmão Ismael falou que vive Deus abençoe e vamos terminar às vinte e um e sempre nos final de ano assim o Senhor espera uma campanha assim para a gente vencer mais um então não falta vamos terminar às vinte e um para entrarmos em 2019 cheio de coragem cheio de força Deus abençoe a todos fiquem de pé vamos instaurando para nós encerrar presbídeos colher o pé pode colher lá levante a mão comigo grande Deus eterno Pai nós te agradecemos por mais uma noite eu moro pelo teu centro e eu recorre tua palavra continua usando o teu giro com a sua gival com a família dele nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito o nosso no nome de Jesus depois de estar já encerrando os irmãos que trouxeram pedra quiser pegar o voto também tem aqui sexta-feira é amanhã amanhã oração de meia-noite a uma hora da manhã é o Ismael da Colomidade de meia-noite a uma hora é bênção purinha faz assim com a mão que o amor de Deus adivina a comunhão do Espírito Santo esteja com todos que aguardem a vida de Jesus todos digam amém e saem da Deus vó a Deus e vão se pedir pegue aqui em nome de Jesus e Deus adeus fizer a oração também e